Dados da Associação Brasileira de Proteção dos Consumidores mostram que por ano o Brasil registra cerca de 1.200 acidentes com panelas de pressão. Um número que acende o alerta sobre os cuidados que a gente deve ter com esse utensílio tão importante da nossa cozinha. A Josiane Ricardo mostra pra você. Se você costuma cozinhar, certamente tem alguma história com panelas de pressão pra contar, certo? Eu tava fazendo feijão e ela explodiu. Ainda bem que eu tinha saído na hora do local. Aí ela foi, subiu, estragou o fogão todo, o teto. Relatos assim não são difíceis de achar. Basta um pequeno descuido e... A depender do estado de manutenção da panela e das condições de uso desse item tão comum nas cozinhas, o risco à segurança pode ser grande. Dados da Associação Brasileira de Proteção dos Consumidores mostram que o Brasil registra cerca de 1.200 acidentes com panelas de pressão por ano. Já mostramos diversos casos. Uma funcionária de um restaurante morreu depois que o utensílio explodiu. Uma idosa de 73 anos ficou ferida. Ela preparava feijão na panela que explodiu. Um pedaço da bancada de mármore da cozinha acertou a cabeça da mulher. Casos como esses que mostramos aqui na reportagem acendem uma alerta quanto aos cuidados em relação aos acidentes causados pela panela de pressão. Estou aqui com o Roberto. Ele que é especialista em manutenção de panela de pressão há pelo menos 38 anos. Por aqui tem panela de pressão de todo tipo. Para restaurante, panela de pressão que a gente usa em casa mesmo. Roberto, muitas pessoas já chegaram aqui machucadas. Já sofreram algum acidente com a panela de pressão? É, sempre acontece isso. Panela de pressão, vocês têm que saber o seguinte, não é para explodir, ela é para cozinhar. O maior acidente com panela de pressão é pelo mau uso da panela de pressão. Você sempre tem que observar aqui, essa panela de pressão aqui é uma panela de 7 litros. Você tem que botar de água e alimento daqui para baixo. Tem gente que enche até aqui em cima. Não pode fazer isso. E observar, principalmente, comprar borrachas originais, as peças originais da panela. Não consertar com essas pessoas que passam nas portas oferecendo esse tipo de conserto, que são pessoas que não estão preparadas para fazer esse tipo de manuseio com esse tipo de produto. Com tampa, borracha e válvula de escape, as panelas de pressão são aliadas das cozinhas brasileiras. Porém, o rápido cozimento que elas entregam exige alguns cuidados. Essa aqui é a válvula de escape da panela de pressão. Você sempre tem que tirar ela todo mês. Você usar um clipe, jamais você pode usar um palio de fósforo, que pode quebrar lá dentro e dar problema. E limpar esses orifícios aqui, desta forma. Quando você vê que está tudo desobstruído, você bota a válvula de escape novamente aqui e você pode usar a panela. Jamais você deve usar fogo alto em panela de pressão. Porque a panela de pressão, o nome já fala, panela de pressão. Quando já tem a pressão nela, você pode até iniciar no fogo alto. Mas quando começar a sair o ar aqui pela válvula de escape, é hora de você baixar o fogo e você obedecer o tempo adequado para cada tipo de alimento. E sabe os maiores erros que a gente comete em relação às panelas de pressão? Tenho certeza que você já cometeu algum. Quando você vê que deu os 25, 30 minutos que você fez o cozimento, jamais você deve pegar essa panela de pressão de cima do fogão e ir direto lá para debaixo da pia. O que é que você tem que fazer? Com uma colher, você vai fazer esse movimento aqui, deixar a pressão sair totalmente da panela de pressão. Quando você vê que a pressão saiu, aí é a hora de você fazer a abertura da panela e retirar os seus alimentos.